Salve galera, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais um Star Hill Reviews E hoje apresentamos Gai, ou Rei Yasha, Great Toys da Usim Model E antes de começar o nosso review, vim pedir pra você que chegou aqui de primeira Que tá aqui pela primeira vez no canal Star Hill Reviews Não esquecer de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações Pra você não tá perdendo nenhum vídeo review aqui do canal Star Hill Reviews E se você gostar aqui do vídeo, não deixa de deixar o seu like Pra tá ajudando a divulgar o canal Gai, o Rei Yasha, um dos vilões aí do anime Shurato Esse anime foi transmitido pela extinta TV Manchete na década de 90 E hoje aqui no canal a gente vai tá conhecendo essa figura do Gai Lançada pela Great Toys da Usim Model E sem mais delongas, vamos aqui já conhecer a caixa E vamos começar aqui pela parte da frente da caixa Que tem uma arte muito bonita, né? A Great Toys se preocupou em fazer uma arte bacana Diferente dos seus lançamentos de Cavaleiros do Zodíaco Naquela que totalmente descaracteriza a caixa Pra não demonstrar o conteúdo que tem dentro Nessa linha Shurato, ela faz questão de fazer uma arte, né? A arte aqui da figura Que é bem bacana, que eu achei bonita também Que mostra a figura do boneco Uma pose do boneco, rosto Vamos vir aqui lateralmente Lateralmente existe outra pose do Gai Vamos virar aqui Aqui mostra as faces extras, né? E o Objeti e o Gai Vamos vir lateralmente também Aqui uma imagem do Objeti Vamos ver aqui a parte de baixo Escrito Shurato, né? Tekun Seikin Shurato As descrições ali em japonês Tá meio escrito Tekun Seikin Shurato A parte de cima Embaixo também E vamos tirar aqui Abrir a caixa, né? Conhecer o blister dessa figura Vamos abrir aqui E lembrando, né, galera? Essa caixa é bem resistente Não é aquela caixa vagabunda não, hein? É bem resistente essa caixa aqui Pode ficar tranquilo Em questão da qualidade da caixa Pra quem prioriza a caixa, né? Cuxa a caixa E vamos aqui de primeiro Já conhecer o primeiro blister Lembrando que são dois blister Que acompanham essa figura Vamos tirar aqui o primeiro blister Aqui, ó Que tá muito bem encaixado aqui Isso Esse daqui é o primeiro blister da figura Olha só Primeiro blister que acompanha o boneco E as armaduras que encaixam no corpo, né? Olha só Vamos para o segundo blister, né, galera? O segundo blister aí Que já acompanham o Objeti As espadas, né? Os acessórios aí Que extra, né? E as faces extras Que acompanham a figura E vamos conhecer aqui as faces extras, né? Que acompanham a figura Existe uma face de ação, né? Que a gente pode estar vendo aqui Uma face de ação Uma face dele com os olhos fechados E ele olhando lateralmente Acompanha aqui duas... Uma espada, né? Uma mão com ele segurando a espada E outra espada com a capa Conhecer aqui as mãos extras Que acompanham a figura, né? Um parque de mão Deve-se semi-aberta Uma aqui para ele estar segurando A espada com a capa, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco E essa mãozinha extra, galera É para você encaixar nessa espada aqui, ó Nessa espada aqui com a capa Você vai colocar aqui, ó Encaixar perfeitamente E vai colocar Na altura da cintura da figura, né? Se você quiser fazer uma pose dele Segurando a espada na altura da cintura Com a capa Essa mãozinha serve para isso E vamos pegar aqui o boneco Vamos ver a qualidade, né? Se a articulação estão boas aqui do... Do Guy, né? Pelo que eu percebo aqui De primeira, galera As articulações estão... A qualidade do boneco está muito boa É Great Toys, né, galera? Great Toys é... Simplica capricha Na qualidade das suas figuras, né? As articulações estão durinhas Como que tem que ser, né? Porque, afinal de contas As armaduras da figura É totalmente de metal Praticamente 90% de metal Então tem que ter um boneco bem... Bem articulado Com uma articulação bem rígida, né? Vamos ver aqui a face Que acompanha a figura aqui, ó Olha só Deixa eu focalizar aqui Focalizou Olha só Que figura linda Que perfeição Esse Guy Bem legal Questão a articulação Questão a figura A qualidade do boneco Está 100% Galera E sim, galera Acompanha o manual de instruções aqui Para você estar fazendo a montagem Tanto da armadura no boneco Vou mostrar aqui para vocês Tanto a armadura no boneco Quanto a armadura no objeto Isso já ajuda a bastante, né? Mas, galera, às vezes que tem dúvidas, né? De onde que a peça vai se encaixar Já tem aqui o manual de instruções Diferente às vezes de algumas figuras alternativas Que não acompanha o manual de instrução E olha só que demais Essa armadura montada no objeto O objeto conhecido no anime como Shakti Olha só que lindo, galera Vou aproximar aqui mais de perto Para a gente estar conhecendo Cada detalhe desse objeto Desse Shakti Olha só, galera Dá uma volta aqui para vocês Estão conhecendo Que objeto lindo Dá uma volta aqui E tudo se encaixou perfeitamente, galera Eu não tive dificuldade nenhuma Para estar montando Esse objeto do Gai Olha só Que objeto lindo Dá uma volta aqui Para a galera estar conferindo Cada detalhe, né? Só, galera Que lindo, 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 lindo Esse objeto do Gai Infelizmente, né, galera? Não vem com duas armaduras, né? Infelizmente Ou você tem um opcional De estar montando só o objeto Ou você monta o objeto Só no Gai aqui Só no Gai aqui Música O espírito desse herói Viaja para o futuro Jurado Tende a verdade E aí está o Gai Trajando Sua armadura Seu Shakti Deixa eu explicar Aqui a questão da montagem, né? Como que foi a montagem? A questão da montagem Eu tive dificuldade aonde, galera? Foi aqui na ombreira Para encaixar da ombreira Eu perdi um pouquinho de tempo Mas depois que encaixou Ficou tudo perfeito E a questão aqui, galera Essa pecinha aqui É de plástico, né? Você tem que tomar um pouco De cuidado Quando for encaixar Para você não quebrar o plug Então toma cuidado Quando você for encaixar Essa pecinha aqui Para não ter Aquele risco de quebrar Porque se quebrar, né? Já sabe Ou vai arrumar um jeito de colar Que eu acho que acredito Que não vai ficar legal Mesmo colando Ou você vai ter que adquirir Outra figura, né? Ou ter a sorte De alguém estar vendendo Separadamente Essa pecinha aqui Então tome cuidado Na hora de montagem O resto foi tudo de boa, galera Encaixou tudo perfeitamente O que que é de plástico aqui? O elmo é de plástico Essa parte aqui De trás aqui É de plástico Essa parte aqui Da ombreira É de plástico É de plástico O que mais? Especificamente Esse tigre Aqui na frente O lobo Esse lobo Aqui na frente Ele é de plástico Também O restante É tudo De metal Os acabamentos Aqui são de plástico Também As bordas Aqui são de plástico Da ombreira Essa parte Do pé É de plástico Também Essa pequena parte Aqui Colocando o dedo Aqui é de plástico Também Aqui também Tá vendo Esse pequeno Detalhe Aqui também É de plástico O restante Aqui é metal Galera Praticamente O restante Todo A armadura É de metal Só pequenos Parte da peça Da armadura Que são de plástico O restante Digamos aí Que 90% É de metal A armadura Do Guy Antes que eu me esqueça Também A espada Não é de metal Galera Ela é de plástico Também Mas é muito bem acabada Muito bem feita Essa espada Dele A figura Mede 20 cm De altura Até aqui Ela tem 20 cm De altura E 8 cm De largura Vou aproximar Mais de perto Pra gente Estar conhecendo Cada detalhe Desse Guy Vamos aí Uma olhada No rosto O legal Esse brinquinho Detalhe Do rosto É o brinquinho Achei bem bacana Vou abaixar Aqui Pra gente Estar vendo Os detalhes Dessa figura De figura Incrível Ele tem um preto Galera Acho que é um black piano Um black Pérola Pérola negra Esse preto Dele Tem um brilho Impressionante Eu acredito Que seja Depois vocês Podem me corrigir Aqui no vídeo Acredito Que esse daqui É um preto Black piano Olha só Que lindo Galera Esse Guy Vamos dar uma conferida Aqui nas costas Do Guy Né galera Vamos por cima Mais aqui Olha só Que figura Perfeita Galera Olha a pintura Essa pintura Brilhosa Esse preto Black piano Olha só Que legal Cara Troquei o rosto Dele aqui Coloquei o rosto Dele mais Maligno Né cara Troquei as mãozinhas Aqui Coloquei a espada Aqui na mão dele Com a capa Galera Essa espada Você tem o opcional De colocar aqui Na mão dele Encaixar na mão E nas costas E aí Pra quem tem curiosidade Está aí os dois juntos O Guy E o Churato Juntos Olha só Galera Que set Bacana Que dá Esse Churato E o Guy Junto Lembrando Que o Churato Foi o primeiro A ser lançado Né galera Um ano atrás E agora No mês de novembro Lançaram O Guy E o Churato O Churato Já está começando A ficar caro Né galera E o Guy É lançamento O Churato O preço dele Já está subindo E vai começar A ficar difícil De achar essa figura O Guy O Guy Foi lançamento Agora de novembro Novembro de 2000 E dezoito Estamos no ano De dois mil e dezoito Né E Até que Está um preço Acessivo O Churato Já está começando A aumentar o preço Conforme vai passando O tempo Essa figura Do Churato A tendência A aumentar de preço Também como O Guy Né galera Ela pode ter Um relançamento Não se sabe Quando vai ter Um relançamento Se a figura Ficar escassa Né Mas é Sempre frisando Que O Churato Já está começando A ficar caro Se fosse você Se quer fazer o set Já começa a pegar O Churato Logo de uma vez E logo em seguida Você pode estar pegando O Guy Né Para fazer aquele set Bacana Sim Existe a possibilidade Da Great Toys Estar lançando Mais seis personagens Né No total De oito guardiões O próximo personagem Que Está prevista Ser lançado Aí seria O Rei Carla Né Então Se fosse você Não demora E estar pegando O Churato Né Pegasse o Churato E o Guy Né Para essas figuras Não ficarem Muito caras E Difíciles De achar Deixa eu focar Aqui no Guy E fazer as considerações Finais Né Da figura Galera Vale Muito a pena Você pegar o Guy É Questão de Defeito Não encontrei Nenhum defeito É questão da figura Só apenas Uma dificuldade De estar encaixando Essa ombreira Mas Questão de qualidade Está Excelente Galera Vale muito a pena Está pegando Esse Guy Aqui Galera Então Pode comprar Sem medo É Great Toys Né Great Toys Como diz Camelô É Marca e luxa Qualidade E para você Que quer comprar Base Para o seu Arco de figura Para fazer poses Para o seu Arco de figura Eu vou deixar O link Aqui embaixo Na descrição E venho Convidar você A participar Das minhas Redes sociais As redes sociais Do canal Instagram Facebook Grupo De troca E venda O link Vai estar Aqui embaixo Também Na descrição E esse Foi o nosso Review De hoje Se gostou Deixa seu Like Vai aparecer Sugestões De vídeos Aqui Do canal Está Rio Já gravado Fui E até Mais Pease